Obrigada! Força! Eu quero uma nordestina! Mulher forte, guerreira, que entende? Ju! Nenhuma mulher nordestina! Mara ganhou! O que eu mais gosto é a Igreja Morte. Na escuridão, brilha a Megaluna. Então, mesmo quando tudo estiver escuro, a Megaluna vai sempre brilhar, entendeu? Força! Eu quero uma nordestina! Mulher forte, guerreira, que entende? Ju! Nenhuma mulher nordestina Mara ganhou! Mas Mara ganhou por outro motivo. Nenhuma nordestina entrou no primeiro dia por aquela porta e guerreou até o final pra ganhar isso aqui não. Nenhuma! Porque a mulher nordestina é tão forte que o povo não entende. Mas eu tenho fé em Deus que esse ano o povo vai entender. E é tanta força que até eu me confundi. Mas eu sei que o Brasil não me confundiu não, entendeu? De verdade! É muita força! A LINDA Enquidou. Transcrição e Legendas Pedro Negri